Ah, hoje temos convidados de surpresa, no plural, e que convidados, meus amigos. Eu peço uma salva de palmas, então, para Paulo Abelho e Gabriel Gomes, do Sétima Legião, e João Francisco Vilhena, autor das fotos. Bem-vindos, estava eu a dizer, autor das fotos do livro Sétima Legião, A Viagem. Bem-vindos. Então, vamos começar por falar da comemoração dos 30 anos do Sétima Legião. Como é que surgiu a ideia? Isto era algo que já, desde há 5 anos, que se falava, ou que nós falávamos entre nós, numa possível volta de Sétima Legião, resolvemos fazê-lo este ano, que comemoramos os 30 anos, um pouco para satisfazer muitos dos fãs do grupo. Já havia páginas no Facebook a pedirem... Petições. Petições, a pedirem Sétima Legião Volte, então resolvemos, nestes 30 anos, voltar e fazer uma série de concertos. Vocês, entretanto, já acostumavam juntar-se para uns pequenos concertos no frágil? Sim, já há algum tempo. Aliás, nós nunca deixámos de ser amigos e sempre foi um grupo de amigos que tocávamos juntos e, na realidade, nunca acabámos. Parámos só, de alguma forma, por não fazer concertos. E há cerca de 5 a 10 anos, juntávamos ocasionalmente para fazer concertos para os amigos e também de necessidade para algumas coisas. E foi, como disse o Abelho, foi depois de termos disponibilizado todos para fazer o espetáculo que decidimos fazer esta comemoração nos 30 anos. Conhecido com os 30 anos, podia ter sido há 5 ou 28, mas foi este ano conhecido com os 30 anos. E a reação do público nos concertos, de alguma forma, surpreendeu-vos? Como é que tem sido? Sim, surpreendeu. Surpreendeu pela positiva, sem dúvida. Encontramos durante estes espetáculos, e o exemplo disso é o Krato, muita malta jovem, que nem sequer tinha nascido ainda quando nós começámos a fazer espetáculos. E isso é uma surpresa para todos nós, é as nossas canções e o nosso grupo estar vivo para malta que, basicamente, não aprendeu como a nossa geração ouvir música portuguesa. Só agora. É o meu caso, malta nova. És um jovem. Serás sempre um jovem. João, entretanto, Sétima Legião, A Viagem, como é que foi acompanhá-los? Como é que foi fazer este livro? Foi maravilhoso, porque, como o Gabriel e o Abelho estavam a dizer, nós somos amigos há mais de 30 anos, ou seja, desde o liceu. E quando houve esta ideia deste regresso, ou desta celebração, dessa data mágica, surgiu logo a ideia de começar a construir um livro que pudesse, de alguma maneira, acompanhá-los, mas em todo o processo de construção do concerto e da própria digressão. Ou seja, não ter as imagens clássicas, se tu quiseres, de concertos, não é? Porque as pessoas estão habituadas a ver nas revistas musicais e que saem nos jornais. Mas ter o outro lado, o lado da amizade e do efeito, exatamente. Não só dos bastidores, mas imagina dos recantes onde se vai comer, dos recantes onde se vai ensaiar, das pequenas, das private jokes, da família que de vez em quando aparecia de surpresa no concerto, de alguns amigos que não apareciam há muito tempo. E, de repente, tornam isto, se tu quiseres, este álbum quase num álbum de família, como antigamente se fazia, numa era digital. E acaba por tentar trazer os fãs para o processo da família do setembro região. Exatamente. Portanto, há muitas imagens mesmo de fãs. Isto que o Gabriel está agora a dizer do Crato e que eu assisti também em Cascais. Há um público muito transversal e que canta as canções do setembro. Eu tenho imagens de miúdos de 14 anos com os pais a cantarem aos saltos. Não é só berrigutos como eu aos saltosistas, não é? Há um rejuvenescimento. Tu és um exemplo da elegância. Não, não, mas eu vou testar. Mas são os anos 80, aquela história do excesso de nostalgia. Esta não é um convívio, que nós temos aqui no Norte apenas nostálgico. Há aqui uma vitalidade das canções, Luísa. Essas canções talvez voltem a significar muita coisa. Em 83, vivíamos um tempo complicado, um tempo difícil. Em 2012, voltamos a vivê-lo. Não é? A história é repete-se. A história é repete-se. Você lembra de 82? Estava cá aquela rapaziada chamada FM. Exatamente. E acho que gostaram tanto de voltar. Coincidência, coincidência. Não, incrível. As canções são isso. As canções são momentos, são paloróides da nossa vida. As histórias que podes contar, tu, Luísa, ou não? Exatamente, não sei. De calhar é melhor não. Mas eram muito bem recebidos de um Porto, não era? O Porto é mais... E aliás, é por isso que então vou voltar. Eu já te embebedava, Oscar. Davas boa comida e embebedava. Não é para acaso que voltámos. É verdade. E fechámos a torneia aqui, porque o Porto sempre foi... O Porto é uma nação, como costumam dizer aqui. E na realidade eles sempre nos receberam bem aqui, o povo do povo. Não há reação do público a esta frase. Não, e é verdade. Eu espero que o Porto vá em força ao Coliseu, porque... Dia 11, dia 12. E a melhor forma de perceberem como é que vai ser o nosso espetáculo é lá irem, porque nós vamos ter algumas surpresas. Exato, podes levantar nada, nada, nada. Vou-te só dizer uma, nós estamos a fazer uma versão do Joy Division já, que é do Atmosphere, e tem corrido bastante bem, com a Gaita de Folds, e eu acho que o pessoal vai gostar de ver. Sabem como é que eu os, digamos, defini aqueles bocadinhos que eu tenho, daquelas maluqueiras que me dá na cabeça, e eles lembram-nos isso, Joy Division com Gaita de Folds. Era assim que eu os defini, naquela altura. Parece que pegou, Álvaro, parece que essa definição... Não, mas a Sétima Luzinho, para mim, diz muito. É uma banda que eu particularmente adoro, e que acompanhei muito, e que me diz muito, aquelas canções que têm a ver com determinados momentos, aquelas gabardinas que a gente usava, não é? Aquelas coisas... Do lado estético, eles faziam música portuguesa, no sentido de azeite e vinagre, o nosso aroma, mas depois dava-lhe uma estética contemporânea. Eu acho que esse é o segredo, Joy Division. O Álvaro Camus é um bom exemplo, tem sido o apoio tanto dos mídias como dos fãs à Sétima Ligião, e é por isso que nós sobrevivemos durante esses anos todos. Continuamos a passar na rádio, continuamos a fazer, de alguma forma, novos fãs, como tivemos a referir, e isso é importante nos mídias. E o Álvaro Costa, desculpa, agora... Álvaro Camus é excelente. Mas é bonito, mas é bonito. Eu o chamei de Álvaro Camusica. Fernando Pessoa, enfim, me presou. Álvaro Costa. Me presou, fiquei. Muito obrigado. É uma das pessoas que sempre nos apoiou, e sempre tanto. João, eu queria perguntar-te se houve alguma fotografia, alguma coisa que tenha ficado fora do livro, que tu... Não é engraçada a tua pergunta, porque relativamente ao concerto ser no dia 11 de Outubro, portanto, nós temos uma pequena surpresa... É na Casa da Música? Não, é no Coliseu do Porto. É no Coliseu do Porto, portanto, vocês têm a ir. E personalizado. Sabes que eles são sete, não é? E o João é o oitavo, sétima Ligião, é um bocado o meu quinto Beatle, não é? O oitavo, sétima Ligião. Não, é um bocado membro da banda, no sentido de ser uma espécie de interface, e de estar dentro e fora, no mesmo tipo. E tu és o nono, pronto. Não, é, é o não. Alguém de Campos, o nono, sétima Ligião. Deixe para estar a sétima que está aqui ao lado. E eu sou o nono, eu sou o nono. Muito obrigada pela vossa presença aqui no Conheita da Música. Nunca é demais relembrar 11 de Outubro, no Coliseu do Porto. E agora voltamos à música aqui também no nosso palco, com os Radiophone.